E quem desse atual Enemco mais representa o senhor? Quem é que o senhor mais gosta desse atual Enemco? Vou te falar uma coisa. Eu teve uma época que eu queria que mandasse embora os dois Rafael. O Zé? O Zé e o Zé? Nada. Ah, pelo amor de Deus. O senhor é... Meu Deus do céu, como esses caras são ruins. Mas o tempo vai passando, você vai entendendo por que é que ele joga assim. Hoje são as duas pilastras do time, né? Bom, eu nem vou falar do Paraguai, porque isso aí, mais que unanimidade, é uma santidade, né? Nossa senhora, como joga o capitão. Já passou o Luiz Pereira na história do Palmeiras? Agora, por exemplo, como é que eu ia imaginar que o Mike... O Mike vai chegar uma hora que nem lembra mais quem que era o lateral do Palmeiras, porque o Mike, ele vira um... E deve é o Abel. É, o Abel. Botou esse cara... O Gil tá lá, até mandou aqui, quando você falou que o Abel é um abençoado, ele escreveu Abel Suado. É. É o Abel Suado, né? É isso aí, amigo. Então, o cara, ele tá na posição certinha, você vê que ele tá muito mais na boca do gol, às vezes, do que o Rony. A bola chega e ele tá lá, entendeu? Eu falei, o Abel, pra mim, ele joga xadrez. Ele joga xadrez ali dentro do campo, ele estuda demais. E uma coisa... É só de botar os dois laterais, foi demais. Não, e assusta até a própria torcida, né? Porque a própria torcida começou a questionar as coisas dele. A gente tem que só confiar, né? Hoje eu perdoe, coitado do Luan. Vai ser azarado. O Gabriel chora! Ele fez uma jogada... Cadê o Gabriel? Aparece no chat. Penúltimo jogo. Ele fez um... Que ele rouba a bola e dá o cruzamento, né? Beleza, ele fez uns gols também, mas ele realmente não dá sorte. Aí meu filho falou, mas é fácil. Eu falei, olha, tomara que enquanto eu estiver vivo ele passe de fase. Ele não dá sorte, mas é um baita zagueiro. E o Abel confia e põe. O Gabriel, nosso parceiro aqui de bancada, a sócia do Pó de Porco, tá lá no Espírito Santo, foi ver o jogo. Parece até que num bar de um amigo do Luan. Ele tá falando que você é corneteiro. Você é muito amendoim? Não. Só um pouquinho só, né? Não, não, não. A nossa discussão é em âmbito familiar. A gente fica, às vezes, horas discutindo. Aqui com o Oregon, lá nos Estados Unidos, a gente discutindo um lance. Não, mas foi pena que eu vou dizer o quê. E a gente no vídeo aqui... Não, pô, o que ele fez assim, o que ele... Mas é bom demais ser palmeiras. Eu só não torço pra gente ter perrengue, porque é muito chato. Outro dia a gente tava lá no Parque Antártica, lá no campo do Palmeiras, e a gente tomou dois gols daquele time lá do Equador, sei lá. 2x0 primeiro tempo. Barcelona do Equador. Aí eu falei, olha, nós vamos assistir um jogo épico. Tava aqueles velhos e tudo lá, né? Como assim? Você vai ver o que vai acontecer. Aí viramos pra 4x2, né? Também era fácil ali adivinhar, né? Mas... Mas... Eu gosto demais. Fala, galera! Quer apoiar o Podporco? Então entre no site www.podporco.com.br na aba Seja Membros e escolha o plano que encaixa mais pra você. Avante palestra!